Hoje, em que quando tem uma febre em torno de uma série, como teve em torno de Lost, como teve em torno de Heroes, essa febre dura uma, duas temporadas com muita sorte, fica difícil avaliar o que foi o fenômeno Arquivo X mais de uma década atrás. Ops, na verdade, quase duas décadas atrás, quando Chris Carter inventou essa série sobre dois agentes do FBI, o Fox Mulder, interpretado pelo David Covey, e a Dana Scully, interpretada pela Gillian Anderson, que cuidam de casos inexplicáveis, ou seja, paranormais, extranaturais, sobrenaturais, e quantos mais não naturais houver, foi uma revolução na televisão. Essa é a época em que a TV era dominada por sitcoms e quase todas de meia hora. Daí vem um show que você tem que acompanhar dia após dia para entender a mitologia que está sendo construída nele, que tem quase uma hora de duração, e que é sombrio, é cheio de clima, coisas horríveis acontecem. Bom, ninguém tinha feito nada igual, etc, nos anos 50, quando, além da imaginação, foi feito, que era uma coisa maravilhosa e na qual Chris Carter se inspirou muito, mas, depois de 40 anos, era quase como se não houvesse existido nada igual antes. O problema é que Arquivo X teve nove temporadas que podem ser divididas da seguinte maneira, em três partes. Temporada 1 a 3, magnífico. Temporada 4 a 6, estão patinando, ginando em falso, estão começando a cansar, não explicam muita coisa, estão adicionando cada vez mais mistérios, estão se embananando. Temporada 7 a 9. Meu Deus, o que está acontecendo? Poucas séries morreram de forma tão agonizante, lenta e dolorosa diante dos olhos do público quanto Arquivo X. E, infelizmente, é parte desse espírito que, eu creio que, involuntariamente, é recuperado no segundo a longa-metragem originado da série, que se chama Arquivo X, Eu Quero Acreditar. Fox Mulder e Dennis Culley não estão mais no FBI, ele está recluso, ela está trabalhando como médica, que é o que ela sempre foi. Acontece um caso misterioso, pedem para ele voltar, para ajudar com as intuições dele. Ela volta junto, muito a contragosto. E um começo muito promissor, que envolve um padre condenado por pedofilia, que, no entanto, é também um vidente e está ajudando o FBI, quer dizer, uma figura estranha, super bem interpretado pelo Billy Connolly. Só que daí, as coisas vão derrapando, 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 até que vira uma avalanche. O filme vai parar sabe-se lá onde. Começa como um episódio da, digamos, segunda temporada e vai terminar como um episódio da nona, lá embaixo. Isso, enfim, é o grande mistério de Arquivo X para mim. Como alguém que tinha uma mão tão controlada quanto o Chris Carter, perdeu a mão desse jeito. E começa o filme de novo mostrando aquele toque que ele tinha e depois se perdendo mais uma vez. É misterioso. Não tem como explicar exatamente por que as coisas começaram a dar errado a partir de um certo ponto na série e por que elas dão errado no filme. De maneira quase deliberada, suicida, eu diria. Enfim, Arquivo X, você pode querer acreditar, mas está difícil. Arquivo X, você pode querer acreditar, mas está difícil.